O canal Project Fear decidiu passar a noite no sanatório de Sweet Springs, que fica nos Estados Unidos. E em uma visita anterior que eles fizeram a esse local, várias coisas estranhas aconteceram, e eles passaram por momentos assustadores. E nessa ocasião não foi diferente. Eles escutavam ruídos estranhos que não sabiam de onde estavam vindo. Mas foi quando a noite chegou que eles decidiram se separar, e cada um ficou em um andar daquele prédio. E enquanto estavam sozinhos, escutavam barulhos e chegavam até a se assustar. E nessa noite, um dos integrantes do grupo, que se chama Dakota, passou a noite sentado em uma cadeira, no andar que é considerado o mais assombrado. Pois existem relatos de uma mulher de branco que anda por aqueles corredores. E enquanto ele estava ali, escutou uma coisa que fez ele saltar de medo. Ele escuta o que parece ser uma voz feminina, e isso dá um grande susto nele. Mas ele continua firme em sua investigação, até que de repente, acaba presenciando uma coisa que deixa ele completamente apavorado. Pouco tempo depois de ter escutado aquela voz, ele fica ali filmando o final do corredor, pois é de lá que aquela voz teria vindo. E nessa hora, uma porta que estava ao fundo, se fechou sozinha. No entanto, nos comentários desse vídeo, os inscritos afirmaram que a porta não só fechou sozinha, como também uma sombra foi vista passando na frente dela. E olhando o vídeo com mais atenção, dá a impressão de que é exatamente isso que aconteceu. Uma mula sem cabeça foi gravada no interior de São Paulo. Circula na internet o vídeo de uma suposta aparição de uma mula sem cabeça, passando em frente à porteira de uma propriedade. Nesse vídeo, podemos ver que realmente passa o que parece ser um animal de quatro patas, com a cabeça pegando fogo. E essa coisa se move por ali até desaparecer atrás de algumas árvores. Segundo informações, esse vídeo foi gravado em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Mas também há versões que dizem que ele foi gravado no interior de Minas Gerais. Independente de onde foi gravado, é um vídeo muito bizarro. Mas também circula por aí um outro vídeo que supostamente foi gravado em Manaus. E nesse vídeo, também aparece o que muitos acreditam ser a mula sem cabeça. Os dois vídeos são muito bizarros. E, de certa forma, dão vida à lenda da mula sem cabeça, que é uma das lendas folclóricas mais conhecidas no nosso país. Mas me diz aí, qual dos dois vídeos você achou mais bizarros? Esse vídeo que estamos vendo agora foi gravado por uma câmera de segurança. E nele podemos ver uma pessoa sentada próxima a um poço. E só isso já é algo muito estranho, pois se trata de um local escuro e com muito mato. Só que, mesmo assim, essa filmagem consegue ficar ainda mais assustadora e bizarra. Veja só. Essa figura que está sentada ali se move em direção ao poço. Mas, como vemos, ela se move de uma forma muito estranha, como se fosse uma espécie de vulto. E, em alguns momentos, ela praticamente desaparece. Mesmo sendo uma filmagem muito estranha, não dá para afirmar que seja um fantasma, pois poderia ser apenas um defeito da câmera. Mas você o que acha? Seria um fantasma? Ou teria alguma outra explicação? Esse vídeo foi gravado nas margens de uma rodovia. E nessa filmagem feita por uma câmera de segurança, uma coisa muito estranha e inexplicável apareceu. Na filmagem, é possível ver uma figura obscura andando pela rodovia. E podemos ver que um carro até chega a passar por ela. Mas quando o segundo carro passa, essa coisa se move rapidamente, de uma forma muito estranha. Uma das coisas mais bizarras é o jeito com que essa coisa se move. E na filmagem, temos até a impressão de que aquele homem também estava vendo aquela coisa. Mas me diz aí, seria realmente uma aparição real? Ou pode ser apenas um vídeo editado? Um rapaz chamado Isaac estava em sua casa e percebeu uma coisa muito estranha aparecendo na câmera de segurança que filma o quintal. E durante a filmagem, tudo ficou cada vez mais estranho. Enquanto a câmera filma, é possível ver uma figura obscura parada na rua. E dá a impressão de que ela está olhando na direção da residência. E o mais bizarro é que quando os carros passam, eles parecem atravessar aquela coisa. Isaac chegou a pensar que poderia ser alguém disfarçado tentando assustá-los. Então ele pediu para que o seu tio fosse até lá para checar. E assim que ele saiu, tudo ficou ainda mais sinistro. Assim que ele se aproxima daquela figura obscura, ela simplesmente desaparece como se fosse fumaça. E isso deixou eles com muitas dúvidas e também muito assustados. O investigador Tim Morozov foi investigar uma casa que é assombrada por um espírito muito maléfico. Então assim que a noite chegou, ele começou uma sessão com o tabuleiro ídia, para tentar contato com a entidade que habita aquele local. E assim que ele começou, foi surpreendido por algo arrepiante. E assim que ele começou, ele começou uma sessão com o tabuleiro ídia. Ele escuta um barulho, e como está escuro, ele decide acender a luz. E assim que ele olha para a cozinha, é possível ver uma gaveta se movendo sozinha. Então vendo isso, ele decide fechar aquela gaveta. E assim que ele fecha, ele percebe que no chão tem alguns talheres, arrumados de uma forma muito estranha. Mas nessa mesma hora, ele começa a escutar alguns ruídos que estão vindo de um móvel. Então com muito cuidado, ele olha embaixo desse móvel, mas não encontra nada. E enquanto ele está ali, um quadro começa a se mover sozinho. Nessa mesma noite, ele chegou a presenciar alguns objetos caindo na cozinha. E um pouco mais tarde, enquanto ele estava usando o tabuleiro ídia, uma coisa muito estranha foi filmada em um espelho que estava atrás dele. Ele não percebe, mas alguma coisa certamente apareceu ali. Só que para piorar, depois disso a luz se apaga. E é nessa hora que alguma coisa acerta ele, e acaba derrubando ele ao chão. Esse vídeo está circulando nas redes sociais, e nele é possível ver uma luz azul emergindo do fundo do mar. E aí Submarino Algumas pessoas afirmam que se trata de um submarino, enquanto outras sugerem que é um objeto de origem não humana. Esse vídeo foi postado no Instagram e logo ficou muito popular no TikTok. E foi gravado por um grupo de pescadores, que durante a filmagem ficam muito intrigados com aquilo. Junto dessa filmagem tem circulado uma outra, que foi gravada quase no mesmo instante. E nela é possível ver uma coisa muito estranha nadando naquela luz azul. Com licença a uma na esquerda, naquela era da sombra, era da sombra, era da sombra, era da sombra. Olha isso, tem algum tipo aí, tem alguma coisa aí? Olha aí? Olha aí? Olha aí? Eu não sei o que cara vai por isso, dá para trás. Não sei o que era isso dá para trás? Eu quero saber, cê tá. Olha aí? Essa filmagem foi feita na parte da noite E como vemos no vídeo anterior, já era quase final de tarde Então isso nos leva a deduzir que essa filmagem foi feita alguns minutos depois E nela podemos ver que uma figura passa mergulhando por aquela luz azul E essa figura humanoide se locomove de forma vertical E isso fez muitas pessoas acreditarem que se trata de uma criatura alienígena Ou até mesmo de uma sereia O fato é que esse vídeo gravado em Porto Rico tem deixado muitas pessoas intrigadas Um homem que trabalha em um hospital gravou um vídeo muito estranho E nesse vídeo ele estava trabalhando E durante o seu plantão ele percebeu que coisas estranhas estavam acontecendo Então ele pegou o celular e começou a gravar E o que ele filmou deixaria qualquer pessoa com muito medo Estou ouvindo ruídos aqui atrás São umas 3.25 da manhã E não veu nada Miren 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 Acabem de ver isso Acabem de caer Um Miren Miren Se moviu isto Acabem de caer Acabem de caer Primeiro ele presencia um objeto se movendo sozinho Em uma sala que é cercada por vidros E logo após isso é possível ver uma mesa se movendo sozinha No entanto o mais bizarro é que na filmagem não dá para ver nenhuma pessoa escondida Ou alguma linha puxando aqueles objetos E até quando ele está de costas a mesa faz um barulho e se move E quando ele vasculha o local não encontra nada que explique o que está acontecendo ali Ele passou por um momento muito bizarro E trabalhar nesse hospital não é para qualquer um Esse vídeo foi gravado por um homem que explora locais abandonados Sempre em busca do sobrenatural E aqui ele estava dentro de uma antiga mansão Pois ele entrou ali após ter filmado algo muito estranho Enquanto estava do lado de fora Enquanto ele estava lá fora Ele avistou uma figura fantasmagórica passando rapidamente dentro da casa E no vídeo podemos ver que essa coisa passa como se estivesse flutuando E após ter filmado isso O homem entrou dentro daquele local Mas não encontrou nem sinal daquela coisa E acredita que o que foi gravado por ele naquele dia É a aparição de um fantasma No vídeo que veremos agora Uma mulher estava chegando em sua casa E ela estava ali tranquila com seu filho no colo Porém não sabia ela Que o perigo estava muito próximo Um dia que foi gravado por ele naquele dia Ela não percebeu nada, mas enquanto estava andando pela rua, um homem começou a persegui-la. E assim que ela se aproximou da porta, esse homem colocou uma máscara no rosto e começou a andar na direção da casa dela. E foi por questões de segundos que o pior não aconteceu. Pois assim que ela fechou a porta, esse homem mascarado começou a forçar a maçaneta na tentativa de entrar. E como não teve sucesso, ele decidiu se afastar da casa. Esse vídeo mostra o quão perigoso pode ser andar sozinho e desatento pela rua. E nesse caso, ela teve muita sorte, pois ninguém sabe qual era a verdadeira intenção daquele homem mascarado. E isso com certeza é mais assustador do que qualquer espírito ou fantasma. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho